No Distrito Federal, os deputados distritais aprovaram um projeto de lei que obriga as empresas de entrega por aplicativo a construir e manter pontos de apoio para os entregadores. Confira na reportagem de Naya Tawani, do Brasil de Fato. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto de lei que obriga as empresas de delivery a instalar pontos de apoio para acolher mais de 4 mil entregadores de aplicativo que trabalham na capital. De acordo com o texto, caso as empresas não cumpram as medidas, poderão ser advertidas e até proibidas de atuar no DF. Agora, o PL segue para a sanção do governador Ibanez Rocha. A gente sabe que esses trabalhadores não têm qualquer condição de trabalho. Muitas vezes não têm uma retaguarda para utilizar um banheiro, para carregar o celular, que é o seu instrumento de trabalho. Então, esses pontos de apoio são fundamentais. Muita gente nesse país não reconhece a importância desses trabalhadores que atuaram, inclusive na linha de frente, nesse momento de pandemia, garantindo a alimentação das pessoas nas suas casas. Então, essa foi uma vitória importante. Nós vamos lutar pela sanção do governador. Essa vitória só veio pela mobilização dos entregadores de aplicativo, os breques e as paralisações que fizeram por esse país afora. Então, a mobilização desses trabalhadores foi fundamental e nós conseguimos ter um avanço. Com jornadas exaustivas, que somam quase 13 horas de trabalho por dia, os entregadores denunciam as condições precárias do trabalho. E caso o governador aprove a construção desses pontos de acolhimento nas 33 regiões administrativas do DF, será um importante passo para a luta da classe. O entregador, que preferiu não se identificar por medo de retaliações das empresas que trabalha, revela a importância da medida e a necessidade de fiscalizar como ela será implementada. A gente tem que ver como é que eles vão fazer para implementar isso e se eles não vão acabar tirando do nosso sustento, né? Porque, tipo, é muito provável que isso aconteça. Que eles usem desculpa que não tem dinheiro para implementar pontos de apoio e que as taxas vão ter que ser reduzidas para a implementação. Então, tipo, vai rolar alguma coisa, algum discurso parecido com isso. E a gente tem que entender de onde é que isso surge e bolar estratégia para conseguir contornar esse tipo de coisa, porque não é o trabalhador que tem que arcar com apoio ao trabalhador, são as empresas. Tipo, esse projeto está sendo criado justamente porque as empresas não têm nenhum tipo de apoio em relação aos seus colaboradores. Então, isso não deve sair do bolso dos trabalhadores, isso deve sair do bolso das empresas que são milionárias. A equipe de reportagem tentou o contato com as empresas de entrega por aplicativo que atuam no DF. Isso obteve retorno do iFood, que se opôs ao projeto e afirmou que a solução seria criar os pontos de apoio através de um auxílio financeiro do poder público, firmando parceria com a iniciativa privada. Já o governo do Distrito Federal destacou que não tem um posicionamento sobre o projeto até o momento, porque o texto ainda está em fase de elaboração pela Comissão de Constituição e Justiça da CLDF. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.